E a Polícia Civil prendeu 17 pessoas envolvidas em um esquema de fraudes em vestibulares para o curso de medicina. As vagas eram vendidas de 80 mil até 120 mil reais. A Operação Asclepio foi realizada em parceria com o Ministério Público e deteve os autores em Presidente Prudente, Fernandópolis e Assis. As investigações começaram após uma denúncia no vestibular da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA, em 2017. A instituição descobriu que outras pessoas se passavam por candidatos e faziam as provas. A Vunesp, organizadora do vestibular, apontou que tinham incoerências nas assinaturas e imagens dos candidatos aprovados em comparação aos alunos matriculados. E o delegado responsável pelas investigações conversou com a nossa equipe e detalhou esse esquema de venda de vagas. Vamos acompanhar. Primeiro, ele contratava terceiras pessoas para fazer a prova, mas isso foi em 2017. Depois de 2017, essa terceira pessoa que fazia a prova, ela deixou de participar do esquema, porque o esquema passou a ser entre esse líder da organização criminosa que vendia a vaga e esses integrantes da universidade. Não tinha mais prova de transferência, não tinha mais prova de ingresso. O que tinha era um procedimento fraudulento ou alguns documentos que tudo indicam que eram criados, até há indícios de que alunos fizeram provas na sua casa para legalizar a documentação. Que compraram vagas e que ingressaram de forma fraudulenta, nós podemos falar que supera uma centena.